Olá pessoal, eu sou o Marcelo Feltrin e eu trabalho aqui na Opus Software como Head de Desenvolvimento de Negócios e eu queria compartilhar com vocês o que a gente vai cobrir nessa sessão e também fazer um link disso daí com o momento que eu imagino que vocês estejam vivendo ou até se preparando para isso. Quando a gente estava discutindo com a organização do evento, os temas e tal, a gente olhou para a nossa própria realidade de empresa que é responsável por entregar projetos, que tem cronograma, que tem deadline e a gente pensou justamente na época do evento aqui a gente já está há poucas semanas do Go Live da fase 2, um pouquinho mais para frente já vem o Go Live da fase 3 então a gente pensou que, pô, vamos compartilhar um pouco dessa nossa experiência aí nos diversos projetos que a gente tem feito para o mercado financeiro, em particular aqueles que envolvem Open APIs então a ideia aqui é trazer algumas coisas bem práticas referentes à implantação de sistemas cobrindo também dicas sobre integração com os sistemas que já existem porque a gente imagina que isso deve ser um dos grandes desafios que estão sendo enfrentados pelos times das instituições participantes de maneira resumida, o conteúdo nosso aqui vai ser um pouco da vivência da gente como técnico e sem dúvida nós vamos abordar questões específicas do Open Banking, os desafios que a gente tem encontrado com a implantação da nossa solução nos clientes, que são instituições reguladas e participantes do Open Banking a nossa expectativa com isso é que essas informações sirvam de uma referência para vocês talvez um guia ou uma comparação com as abordagens que têm sido seguidas pelos times das instituições quem vai trazer o conteúdo para vocês é o Alexandre Perugini ele é um cara que tem muita bagagem nesse mercado e por quê, cara? a nossa visão é que o Open Banking precisa mais do que gente brilhante envolvida mas também seria muito importante gente que tem calo nos dedos porque vencer esses desafios não é coisa simples, tá? a gente vai estar no chat aí durante a fala do Perugini para responder perguntas, então fiquem à vontade aí para colocar os pontos que vocês gostariam de abordar Perugini, é com você Obrigado Marcelo pela introdução bem-vindo a todos aqui se juntar nessa sessão como o Marcelo falou a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desafios que podem ser enfrentados nessa etapa final do Open Banking para as fases 2 e 3 principalmente meu nome é Alexandre Perugini eu sou gerente de produtos na Opus Software e onde eu trabalho com foco na construção de produtos para Open Banking e APIs abertas para o sistema financeiro bom, vou compartilhar a apresentação aqui para dar seguimento nos slides bom, a gente está no momento do Open Banking muito crítico a gente está na reta final a gente está todo mundo acelerando colocando o pé lá no fundo para conseguir atingir as entregas a gente está com prazos bastante agressivos agora em julho e agosto tem muita conversa sobre o escopo sobre definições de segurança agora nesse momento mas mesmo nesse momento que está todo mundo acelerando para chegar nessa entrega tem alguns obstáculos algumas lombadas no caminho principalmente no que se refere a integração e implantação que a gente acredita que é importante ter em mente e tomar cuidado por isso a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desses desafios que mesmo no momento que você está acelerando com o pé lá no fundo podem te atrapalhar se você não tomar cuidado não der uma diminuída prestar atenção que isso pode impactar muito forte uma entrega para o Open Banking bom, mas antes da gente falar diretamente sobre esse assunto queria contextualizar um pouquinho em que momento da jornada a gente vai estar abordando aqui então genericamente a gente fala aqui numa jornada de Open Banking você, a integração, a implantação elas estão entre o momento que você definiu a sua solução de fato, com base na estratégia da instituição seja qual for a solução in-house, contratada, SaaS enfim, independente disso a gente não vai entrar no mérito das decisões estratégicas e de solução nesse momento a gente vai falar especificamente sobre integração e implantação que é o momento que a gente julga mais relevante agora nessa reta final das fases 2 e 3 bom naturalmente as integrações elas vão ser intensamente impactadas pelo contexto de cada instituição o Brasil tem um ecossistema financeiro extremamente diverso instituições de diversos tamanhos com produtos de uma gama imensa atendendo ramos e natureza de cliente totalmente dispersos né então é extremamente importante ter uma clareza muito grande de quais são as forças que vão definir o escopo e o prazo para o atendimento da implantação da Open Banking então sejam elas as necessidades regulatórias né dependendo do tamanho e natureza da instituição mas não só atender ao regulatório pensar em oportunidades de crescimento de geração de receita que o Open Banking traz que obviamente vão também impactar fortemente a camada de tecnologia e quais integrações tem que estar disponibilizadas e em que prazo bom e o objetivo da nossa conversa é a gente percorrer os pontos que precisam estar muito claros para construir um roadmap de integração que seria o planejamento para que você consiga através da sua solução de Open Banking seja ela qual for integrar nos seus sistemas internos para atender todo o escopo regulatório e de novos negócios que precisam ser gerados né então a construção desse roadmap passa por um levantamento interno em todos os pontos de impacto que tocam as necessidades regulatórias e os novos produtos que vão ser desenvolvidos a delimitação de um caminho crítico principalmente focado com base no roadmap regulatório provisionamento de times multidisciplinares que vão cuidar da parte de UX da parte de desenvolvimento arquitetura segurança compliance risco enfim porque isso tudo vai ser impactado no âmbito das integrações né e obviamente alinhamento com o roadmap do produto para garantir que a entrada dessas novas funcionalidades vão não vão impactar o escopo de valor atual e vão trombar aí com quaisquer outras iniciativas que a instituição esteja conduzindo nesse momento né bom então a gente está falando muito de integração aqui mas o que que a gente está falando que vai se conectar no contexto do Open Banking eu trouxe aqui uma figura bastante alto nível só para a gente conseguir conduzir a conversa mas a gente está essencialmente focando no contexto em que você já tem uma solução com o serviço de Open Banking e ela precisa se conectar com o ecossistema então ela vai precisar fazer um trabalho de geração e gestão de consentimento que vai ter uma comunicação com os seus sistemas internos de autenticação e autorização e o próprio ecossistema do Open Banking né inclusive a parte do diretório de participantes e também vai precisar ser adequada para os canais da instituição e uma comunicação muito importante que é um dos pontos mais críticos da nossa conversa hoje que é a integração com o seu core bancário que é algo que vai impactar diretamente tanto a parte funcional quanto o atendimento aos SLA's e o os requisitos de segurança e proteção de dados bom começar falando um pouquinho sobre um dos maiores desafios do Open Banking hoje que está tirando o sono de muita gente que é o consentimento em si né então o fluxo de consentimento hoje que é o processo pelo qual um cliente permite a uma instituição terceira acessar os dados que ele possui na instituição com a qual ele já possui um relacionamento ou dar a permissão para que essa instituição terceira opere os produtos financeiros desse cliente nessa instituição é o processo do consentimento então ele passa por diversos aspectos extremamente críticos que são a base para um ecossistema aberto como é o Open Banking né que ele vai além de ser simplesmente uma API aberta mas que o ecossistema como um todo precisa estar saudável em termos de segurança e confiabilidade para garantir que ele funcione né porque no contexto do Open Banking as instituições não têm completo controle sobre quem que está acessando os dados por isso que existe a necessidade de ter uma forma centralizada que gere essa confiança necessária do ecossistema e que permita que os mecanismos de geração do consentimento com a interação entre participantes confiáveis aconteça mas falando de integrações e de como que isso precisa ser colocado no ar qualquer que seja o serviço que controla a geração e a gestão do consentimento ele vai precisar se comunicar com a sua base atual de autenticação e autorização de clientes ou seja o que você tiver internamente de base de clientes vai precisar fazer parte do fluxo de geração desse consentimento então o primeiro passo muito importante de mapeamento nesse roadmap é entender qual o nível de maturidade da instituição em relação a essa base de clientes e garantir que a solução tecnológica que existe hoje permite que essa conectividade aconteça e naturalmente já mapear alguma forma de disponibilizar esse fluxo de autenticação para que ele esteja disponível no processo de geração do consentimento um outro ponto muito importante no processo de geração de um consentimento o cliente ele passa a selecionar agora com o escopo da fase 2 e da iniciação de pagamento quais são os produtos que fazem parte do escopo daquele consentimento então por exemplo eu posso estar selecionando uma conta corrente ou um cartão de crédito sobre o qual eu quero compartilhar os meus dados ou a conta origem para um pagamento como o PIX por exemplo então o consentimento o fluxo de geração vai precisar também conseguir listar essas informações para o cliente para que ele possa selecionar então essa é uma outra integração importante para que o fluxo aconteça da forma que ele foi especificado é importante também acontecer de um ponto de vista de experiência do usuário um planejamento no roadmap do produto no canal final no canal onde o cliente tem relacionamento com a instituição de onde que os fluxos de geração e também as funcionalidades de gestão de consentimento vão estar inseridas então é importante já até pensando no integração no sentido também da UX das interfaces que o usuário vai estar interoperando vai precisar ter telas para ele interagir com a base de dados da gestão de consentimento então esse é um outro ponto de integração importante que tem que estar mapeado para já entrar no roadmap de produto bom outro ponto importante é a interação com o diretório então até no próprio fluxo de geração de consentimento ela já acontece pela necessidade de listar quais as instituições disponíveis para o cliente selecionar por exemplo uma iniciação de pagamento e precisa ser feita a validação das chaves para que a comunicação aconteça então quando uma instituição terceira tem a necessidade de se comunicar com outro participante do Open Banking é necessário que ela faça um registro dinâmico do client dessa nova aplicação que está nascendo que vai fazer parte do Open Banking e vai se comunicar com as outras instituições esse é um fluxo que acontece de maneira automática e é um conjunto de APs que as instituições vão precisar disponibilizar então essa integração tem que estar aberta para os outros para fazer esse registro dos clients e conforme eu já tinha falado a gente fala aqui também da consulta de quais são os participantes para que o cliente possa fazer a seleção outro ponto importante que já está em voga desde a fase 1 é a parte de status e métricas então todos os microserviços os serviços as APIs do Open Banking que estão sendo disponibilizadas elas estão sujeitas a um conjunto de exigências de disponibilidade de performance com uma barra bastante alta e que isso tem um impacto grande para a infraestrutura de tecnologia de cada instituição então a forma que isso é monitorado é através de APIs que coletam esses dados que disponibilizam dados que foram coletados durante a operação dos serviços das APIs disponibilizadas e disponibilizam isso em alguns endpoints que são os endpoints de status métricas lá do escopo de admin e de APIs comuns então nesse contexto a gente precisa ter integração entre essa coleta e os serviços aconteça ela no escopo do API Gateway enfim dependendo de cada solução é importante que exista uma forma muito clara de como está sendo essa coleta de informação e também em quais casos de borda no contexto de indisponibilidade e erro dos serviços como está sendo tratado e coletado essas informações de performance e disponibilidade bom agora falando um pouquinho sobre uma das etapas mais críticas das integrações que é a integração com o próprio core bancário que é onde de fato a operação do open banking no dia a dia vai acontecer e é o ponto que vai estar mais sensibilizado mais sob estresse do ponto de vista de performance no dia a dia então a gente está falando aqui do momento em que os serviços que disponibilizam as APIs de open banking vão estar se conectando com os seus sistemas de core bancário que eles podem ter uma gama muito grande de nível de maturidade em termos de performance e disponibilidade e mais ainda eles podem ter formas muito diversas de fazer as integrações de fato para disponibilização de dados e transação dos pagamentos então é extremamente importante já no início da criação desse roadmap de integração fazer o mapeamento claro dos gaps tanto primeiro fazer o mapeamento de quais são os sistemas que vão ser impactados pelo escopo ao qual a instituição está tendo que atender e com base nesse mapeamento entender o contexto de cada sistema para atacar as necessidades de disponibilização de dados então pode ser que esses sistemas de core bancário não tenham uma maneira fácil de acesso para essas informações então pode ser necessário a construção de camadas de exposição desses dados ou seja se eu tenho um sistema que é muito antigo ou que não possui esse tipo de funcionalidade pode ser que faça sentido construir uma camada como a PayRest ou algo do tipo que faça essa conexão com esse sistema e disponibilize de uma forma mais performática ou com uma integração mais robusta com a plataforma de Open Banking isso ainda a gente está conversando do escopo dos sistemas de core ainda não falando na ponta do outro lado da plataforma de Open Banking que vai precisar acessar esses dados e não só falando das integrações a própria o próprio funcionamento dos sistemas de core ele passa a ser crucial nesse contexto da disponibilização de informações do Open Banking porque o Open Banking ele tem um potencial exponencial de aumento de tráfego de necessidade de performance então e muitos desses sistemas não foram construídos para essa realidade então é muito importante fazer uma análise de performance de cada um deles e de disponibilidade entender quais as limitações e buscar mecanismos de endereçar cada um desses pontos de gap de funcionamento desses sistemas para garantir que eles não vão ser o gargalo que no fundo eles vão ser um ponto bastante sensível na operação da plataforma de Open Banking então isso passa por fazer teste de estresse fazer uma revisão da disponibilidade de performance de cada sistema garantir que o monitoramento de cada um deles está muito está muito bem resolvido porque é importante ter clareza em que ponto que os gargalos de performance podem estar acontecendo se eu estou para o ecossistema tendo uma dificuldade de atender os SLA's do Open Banking você ter uma infraestrutura de monitoramento de todos os serviços vai ser crítico na hora de fazer inspeção de entender exatamente onde está dando problema e onde precisa atuar isso pode passar até por revisão de contratos com os fornecedores desses sistemas para garantir que os SLA's atuais atendem os SLA's que vão ser necessários no Open Banking então é outro ponto extremamente importante de considerar nesse roadmap de integração e finalmente mapeados os dados que vão ser conectados entre plataformas de Open Banking e os cores bancários aí vem então a construção desses conectores de plataforma então agora a gente está falando de fato da interação entre a plataforma de Open Banking e o seu core bancário e isso pode acontecer de diversas formas dependendo de como foi a estratégia adotada de construir ou não camadas de exposição de dados então tipicamente os sistemas tem algumas categorias que eles podem estar utilizando de integração de diversas formas e a gente fala algumas comuns aqui que a mais moderna seria talvez por APIs ou então por mecanismos de fila dependendo de qual produto a gente está falando então são duas formas que ajudam a desacoplar essa integração de forma um pouco mais genérica ou então até para o base de dados que é um caminho mais comum para aplicações um pouco mais antigas que eventualmente não tem APIs e que pode ser um caminho mais eficiente atuar diretamente na base de dados através dos próprios conectores da plataforma e é extremamente importante depois de considerar também nesse plano de integração de implantação feito todo esse trabalho um tempo no cronograma para a execução de testes de performance e testes de disponibilidade para estressar bem o ecossistema ou desculpa a plataforma para garantir que isso está na hora de subir na hora de implantar isso não vai ser problema não vai dar dor de cabeça e que dá para subir tranquilo sem sem depois ter crises e sem estar sujeito a multas né bom passadas todas as lombadas né agora finalmente a gente está chega na fase de implantação que é o momento final de finalmente ver o foguete decolar de ver chegar na outra ponta e ver o mundo funcionando e estar integrado no ecossistema de fato né mas mesmo a implantação é importante ter bem planejado alguns pontos críticos né provisionamento de infraestrutura e preparo de ambiente mesmo quando você está conversando de utilizar uma solução SaaS vai ter impacto para a sua infraestrutura interna você está expondo conexões tanto com a sua autenticação e autorização com seus APs de consentimento com o seu core do bancário então vai ter aí um impacto na sua infraestrutura importante então é muito crítico ter isso bem mapeado e provisionado e fazer um trabalho de refinamento da configuração de escalabilidade então entender bem quais são os limites da sua infraestrutura hoje e fazer testes como eu mencionei de estresse para garantir que os limites da escalabilidade estão adequados para a realidade que vai ser enfrentada e isso já pode até ser antecipado já pensando nos níveis de SLA exigidos pelo Open Bank por mais que essa infraestrutura não precise estar provisionada de início porque os volumes tendem a ser crescentes já vale a pena sair com a clareza de qual é os limites da escalabilidade que a sua plataforma precisa atender sempre extremamente importante ter processos que vão garantir a saúde dos deploys dessa plataforma então foco em automação da esteira de DevSecOps garantir que todos os processos de testes e tanto funcionais quanto de performance quanto de vulnerabilidades estejam endereçados para todos os pontos da plataforma e claro é importante pensar em aceleradores para garantir que todo o escopo regulatório vai ser atingido então uma estratégia é pensar em soluções prontas então sejam elas open source ou não e que é algo que encurta o caminho para você atender requisitos que não são triviais e que vão exigir que toda sua organização se movimente para estar alinhado a gente sempre recomenda muito mecanismos de automação então a gente está falando aqui também na parte de infraestrutura usar o máximo possível de ferramentas como terraform como puppet chefe para configuração enfim mecanismos que vão garantir que a sua subida e eventual holdback se necessário aconteçam da forma mais sem atrito possível e também a gente vê uma relevância muito grande no uso de ferramentas open source como acelerador porque elas permitem que você entre no ar com muito menos entropia pelo menos até o momento de subida no open banking porque a gente reconhece que o prazo está já aí então qualquer externalidade que pudesse ser minimizada ajuda nesse momento e finalmente importantíssimo ter um plano de comunicação com o cliente com campanha de marketing porque o sucesso do ecossistema vai depender diretamente do valor que ele está trazendo para o cliente final então é extremamente importante ter muita clareza de qual o benefício que o seu cliente vai estar tirando da sua instituição está participando do open banking e como garantir que a entrada dele nesse mundo aconteça de uma forma sem trauma para garantir que ele use o sistema com tranquilidade que ele entenda que as coisas estão acontecendo de forma segura ele entenda o que está acontecendo com os dados dele para onde que as coisas estão sendo transmitidas e com quais limites e que ele entenda que ele está no controle e que ele tem a opção de decidir como que as informações dele vão ser utilizadas de fato bom pessoal isso era um pouquinho do que eu tinha para falar para vocês hoje a gente tem trabalhado muito nesse desafio do open banking e a gente já tirou alguns aprendizados para quem está passando por esse desafio grande e a gente está todo mundo junto remando nessa onda e a gente acredita que é importante todo mundo prestar atenção nas lombadas e ter certeza que ninguém vai tropeçar e vai chegar na outra ponta com um ecossistema saudável que vai trazer muito desenvolvimento e muitas experiências boas para quem estiver utilizando a gente está preparando um material que é um checklist com base naquilo que a gente conversou aqui agora para você montar o seu roadmap de integração ou pelo menos os grandes tópicos que você tem que estar de olho e mapear dentro de casa para sair na outra ponto com um plano adequado para uma subida mais indolor possível obrigado pessoal e boa sessão bom evento para todo mundo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma